Trabalha nas pernas ali, Russell. Julius Randle, pra cima do... Kevin Garnet, foi embora. Foi embora, garoto! Jogou ali na correria, Garnet não pegou. Jogou ali na correria, Garnet. NBA 2K16, mais GM para o segundo vídeo com o Los Angeles Lakes, né? Vulgo, leicão da massa! Mais GM em modo treinador aqui do NBA 2K16. Vamos começando aí o nosso segundo vídeo, hoje com o jogo. Antes de começarmos, vamos dar uma olhada no nosso roster, que é sempre importante, eu sempre mostro o roster no começo dos vídeos, né? Kobe Bryant aqui com 84. Ninguém subiu ainda, só o Nick Yang ali, porque ninguém treinou, basicamente, né? Mas eu espero que subam. Bom, muita gente me pediu, muita gente não, algumas pessoas comentaram no último vídeo, que era pra trocar o Kobe Bryant. Além disso ser uma heresia, né? Trocar o Kobe Bryant, no contrato dele, pra quem não sabe, cadê? Onde eu vejo aqui o contrato dele? Por aqui, cadê? Aqui. No contrato dele, tem uma No Trade Clause, ou Clause, acho que é Clause, né? Que se pronuncia. Ou seja, uma cláusula de 100 trocas, né? Que não pode trocar o Kobe Bryant, né? Então, mesmo se eu quisesse trocar o Kobe Bryant, eu não posso trocá-lo, né? E coisa que eu não quero, podem ficar despreocupados torcedores aí, beleza? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, galera. Eu tava dando uma olhada que nós precisamos de um small forward, né? Isso já é claro. É deficiência do Los Angeles. Eu tava dando uma olhada nesse Doral Wright aqui, ele me parece ser um bom jogador, 29 anos, 72 de overall, teve médias boas ali, pro Portland, né? Ele tava em Portland na última temporada. E tava dando uma olhada também em alguns centers, né, cara? Mas aqui, small forward, não tem quase ninguém bom, tem o Danny Grand aqui, de 71 de overall. Enfim, não tem bons nomes aqui, não. Esse Xavier Henry aqui tava nos lakers, se eu não me engano, né? Não tem ninguém tão bom aqui, não, dando sopa de small forward. Hoje eu vou ter que buscar trocas no mercado, não vai ter jeito, né, cara? Eu tenho que trazer uns small forward aí pra jogar na posição 3 do Leicão. Então vamos dar uma olhada nisso. Bom, conseguiu uma troca aqui, ó. Larry Nance Jr., Ryan Kelly, pelo Doug McDermott, e pick de segundo round do draft de 2016, do Chicago Bulls. Larry Nance Jr. é uma aposta do Leicão, a gente nem sabe como é que ele joga, né? A maioria dos torcedores não sabe. E o Ryan Kelly, eu acho que também não vai acrescentar em nada. Ele tem um ano de contrato com um milhão, enfim. Ele nem jogaria no nosso time também. Doug McDermott, pelo menos, vai ser um gatilho aí pra bolas de média e longa distância vindo do banco, né? Pelo menos ele vai dar um descanso quando eu precisar descansar o Nick Young. Isso, é claro, se eu não contratar ninguém melhor pra posição 3, né? Então vou trocar aqui o Larry Nance Jr. e o Ryan Kelly pelo Doug McDermott. Doug McDermott, overall 68, mais draft de segundo round do menino Chicago Bulls. Beleza? Ganhamos aqui, subimos pro level 2. Deixa eu só escolher aqui a bag que eu vou acrescentar ao nosso perfil. Tá, vambora. Vamos então dar uma olhada em algumas outras trocas, vamos ver o que tem de mais de bom aí no mercado. Ó, quero que vocês deem uma olhada aqui. Olha só, o Doug McDermott já tá aqui, ó. E uma coisa que eu não sei se tinha no NBA 2K15, pelo menos eu nunca procurei saber, é essa parte aqui de editar o jogador. Se tinha isso no NBA 2K15, comentem aí, galera. Eu posso editar aqui a posição dele, o número da camisa, que é muito importante, né? Eu editar o número da camisa aqui. Vou deixar qualquer uma mesmo, vou deixar 14, vai. Posso editar aqui, esse tipo de coisa eu não vou editar, porque tira a, sei lá, tira a personalização do jogador, né? Mas eu posso editar, ó, o tênis dele, eu posso editar os acessórios, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, posso pedir pra trocar o modelo, ó. Posso trocar o modelo e trocar as cores também. Tá vendo? Posso escolher qualquer modelo aqui da linha Nike. Vou botar esse aqui. Ó, ele já coloca ali no jogador, tá vendo? Bem legal. Eu posso botar aqui também qualquer coisa que eu quiser. Ó, esse aqui é o tênis fora, né? Quando eu vou jogar fora de casa. Posso colocar aqui também, ó, acessórios no nosso jogador, ó. Quer ver, cadê? Aqui, acessórios. Posso colocar aqui acessórios no nosso jogador, ó, de braço. Todos os acessórios que tem no jogo, eu posso colocar no jogador bem legal. A gente pode personalizar os nossos jogadores, né? Bom, vamos dar uma olhada agora num center reserva pro nosso Roy Hiebert. Eu tava dando uma olhada no Harry Sonders, a galera comentou isso aí no último vídeo. Ele tem 76 de overall, ele tem... Ele é novo ainda, né, cara? Então vamos tentar contratá-lo. Nós estamos acima do limite do cap, mas quem sabe a gente possa pegar ele, hein? Quando eu falo limite do cap, galera, eu quero dizer do teto salarial, né? Olha só, dá pra gente perguntar pra ele, perguntar a opinião dele sobre a qualidade do time, ó. Ele dá a resposta ali. Bem legal, hein? Dá pra gente perguntar aqui sobre várias coisas, sobre o prestígio do time. Enfim, dá pra saber a opinião do jogador aí quanto ao Los Angeles Lakes, né? Bem legal isso aqui, hein? Bom, essa parte aqui é a parte, galera, da gente... Que a gente vai fazer a negociação direta com o jogador, né? Ele tá pedindo ali, ó, um contrato de 5.31 milhões, né? A gente pode dar só até 4.1, é isso? Bom, nós já estamos acima do limite aí permitido, então eu vou baixar aqui um pouco. Vou baixar bastante até. Nós já estamos ali muito acima do limite permitido pela NBA. Vamos oferecer o contrato, ó. Ofereci 3.40. Ó, e ele abaixou a pedida dele pra 4.95. E a gente pode continuar... É... A gente pode continuar fazendo negociações, oferecendo um pouquinho mais. Vou oferecer um pouquinho mais, ó. 70 e... Não, 75. O que era de se esperar, eu não consegui contratar o Larry Sanders, infelizmente. Consegui uma outra troca aqui, Roy Hiebert, e... É... Pique do draft de primeiro round de 2018, pelo André Drummond, e o Ersan Ilyasova. Eu acho que vai ser uma troca muito boa pro Los Angeles Lakers, porque o André Drummond tem apenas 22 anos, e tem 83 de overall já. O Ersan Ilyasova tem 28 anos, e ele é bem interessante pra um jogador ali, e de... É... Chutes de média, longa distância também, dentro do garrafão, bem interessante. Tem duas estrelas. O Roy Hiebert é um bom defensor, mas no ataque, ele deixa muito a desejar. E o pique do draft de 2018, bom, é 2018, né, galera? Talvez eu nem leve a série até lá. Então, vamos aqui, receber o André Drummond e o Ilyasova no nosso time, e perder o Roy Hiebert. O que vocês acharam dessa troca? Bom, vamos confirmar, né, cara? Eu gostei bastante aí, da possibilidade de nós termos o André Drummond. Ele não é tão bom assim na defesa, mas no ataque ele é muito bom. Ele já tem 83 de overall com 22 anos, né? Vamos dar uma olhada aqui no time, cadê? Aqui, no roster do time. O André Drummond já tá aí, camisa zero, no time de 22 aninhos, cara. 83 pontos. 83 de overall, na verdade, né? Bom, dentro do Garrafalho ele é muito bom, ele tem B+, e tem D+, ali, no perímetro, né, cara? Tem D- no Playmaker, mid-range F, ele não chuta muito bem, de média distância. E temos também aqui o Ilyasova, como eu falei pra vocês, B+, de mid-range, B+, de 3 pontos. Muito interessante. Dentro do Garrafalho ele tem C, C+, ali, 74 de overall, apenas 28 anos. Acho que o time ficou bem interessante dessa forma. O que vocês acharam? Bom, a próxima ataca que eu consegui aqui, dispensando o Brandon Bass, já que eu peguei o Ilyasova com 78 de overall, eu vou trocar aqui o Brandon Bass, mais pique no draft de 2018, de segundo round, pelo Terence Ross. Terence Ross aí, small forward do Toronto Apex. É um jogador que já participou aqui do canal no Boston Celtics, né? Ele vem, provavelmente, pra ser titular no lugar do Nick Young, mas inicialmente ele vai ser banco. Terence Ross aí, para uma posição que o Los Angeles Lakers é bastante, como eu posso dizer, carente, né? Brandon Bass é um jogador esforçado, mas não é um jogador que a gente vai precisar na temporada, porque titular vai ser o Júlio Randall e o banco vai ser o Ilyasova. Então, uma troca feita contra o Antro Reptors pelo Terence Ross aí, mais uma vez, jogando aqui no canal. vamos dar uma olhada aqui no roster. Cadê? Aqui. O Terence Ross tem apenas 24 anos, já tem 73 de overall, B de mid-range, B é mais, na linha de 3 pontos. Ele é bastante interessante, o Terence Ross aí. Vou mudar aqui só a camisa dele. Eu vou colocar, deixa eu ver, camisa 7, 5, 7, né? Acho que 7 combina. Vamos lá. Então, o Terence Ross aí vai ser o nosso jogador pra posição 3, muito provavelmente, no lugar do Nick Young. Mas ele não vai ser titular logo de primeira não, hein, cara? Não vai ser titular logo de primeira não. Vou deixar o Nick Young primeiro. Bom, no momento, galera, o time tá armado dessa forma. Eu tô só aqui modificando o banco rapidinho. O Terence Ross vai vir do banco, como eu falei, ó. D'Angelo Russell, Kobe Bryant, Nick Young, Julius Randall e André Drummond. Esse é o time do Los Angeles Lakes para dar início à temporada da NBA. Tá aí o time, os minutos estão bem equilibrados ali. Talvez eu tire um pouco de tempo dos jogadores que tão vindo do banco, né? Enfim, esse vai ser o time pra nós enfrentarmos o Minnesota Timberwolves na nossa estreia da NBA. Um time relativamente fácil, né? Para estrearmos bem aí, mas tá certo que faz muito tempo que eu não jogo com um time completo e eu vou passar um pouco de dificuldade nesse jogo, galera. Então, relevem aí se eu nubar bastante, beleza? Vamos lá, então, pra partida contra o Minnesota? Vambora! Caímos aqui nos Temple Center finalmente na estreia do Leicão da Massa, Los Angeles Lakers. Vamos dar uma olhada nos times que vão ao quadro. Rick Rubio, Kevin Martin, Andrew Wiggins, Kevin Garnet e Kyle Anthony Towns. Kyle Anthony Towns é titular do Minnesota Timberwolves, certo? Tá aí o Kobe Bryant, a bola vai subir, o pau vai comer a estreia da NBA da temporada regular. André Drummond ali vai pro tip-off, pro pulo com o Kyle Anthony Towns e venceu. Venceu o tip-off. Galera, o mais gêmeo eu vou jogar nessa câmera, tá? É a câmera Broadcast Stadium, se não me engano. Olha o Russell, passe no Drummond, Drummond dentro do garrafão de costas ali, Kyle Anthony Towns, lá vai o Drummond, trabalho de pernas, ah! Vamos lá, Russell. Chamou ali a parede, usou bem a parede, cabeça de garrafão, excelente, mid-range. Randall, Russell, Kobe, fake, foi pra dentro, fechou ele o Kevin Martin, olha o Kobe, tentou arrumar o espaço, foi pro giro, encaixotado, Drummond, boa, os dois primeiros pontos dele. Gelo Russell, tô indo a infiltrar, soltou no Júlio Randall, Júlio Randall pra cima do Kevin Garnett, mas no Drummond foi pra ir enterrada, olha o André Drummond, ele não é tão bom na defesa como eu falei, mas no ataque, ele joga muito bem. Olha o D'Angelo, chamou a parede, o Drummond, ficou na parede, ficou no... Olha lá, vai garoto! Bela enterrada. Olha o Yasuva, na estreia dele, bem protegido ali, e o Jain. Olha o Yasuva, deu as costas, trabalha no post, olha lá, se liga no trabalho de pernas, excelente jogada, excelente. D'Angelo Russo. Correu, tá esperando o time se movimentar, chamou a jogada, a parede veio, ele tentou correr, tá esperando, tô esperando o Willis se desmarcar, boa, vai garoto. Isso aí, belo jump. Bom, vamos lá então, galera, já terminou aqui o primeiro quarto, o time técnico não jogou mal, só que, cara, eu tô muito desacostumado a jogar com o time completo. olha, é um, viu, o Kobe. Vamos lá, Martin, aro, rebote do Drummond, bala no Ross, Ross, que belo, passa no Willis, vai garoto, um, anyone, anyone com o Willis, veio do banco, time no momento ali, contra o N.C. Ross, de titular na posição 3, defesa, defesa, boa, aí sobe lá, Cowarton e Taos, aro, rebote, boa, D'Angelo Russo, terceiro rebote dele, tentando contra-ataque, vamos pra 3, vamos pra 3, pra 3, ele é a suva, chamou, Julius Randle, atletar a jogada com ele, bola dele, bora Randle, uh, Julius Randle, baby, esse aí é intocável no time, não vou trocar não, muito bom, Randle, olha a suva de novo, o tempo tá acabando, o tempo tá acabando, fade away, fade away, ai, boa, deu aro, Julius Randle, tá jogando Eliasova, Kobe Bryant, Kobe Bryant, pros primeiros pontos dele na partida, e caiu, finalmente, olha ele, passe no D'Angelo Russo, D'Angelo Russo, com muita calma, opa, o Big Eder, baby, final aqui do segundo quarto, ai, quase que o turno, viu, ai, era no Russo, bora Russo, bora Russo, pra 3, o Chris, Russell, Drummond, o Drummond, no post, com o Carl Anthony Towns, Drummond, ai, quase que escapou, foi pro mid-hand, caiu, olha lá, e ele, trabalha nas pernas dali, Russell, Julius Randle, pra cima do Kevin Garnet, foi embora, foi embora o garoto, jogou ali na correria, o Garnet não pegou, Kobe, falta a bola do Kobe, lá no meio com o Drummond, Drummond no post, olha o Randle, olha o Randle, Julius Randle, olha lá, Randle veio buscar, a galera tá tendo, tá tendo, ah não, 4 que eu rio, o passo, bora, Nick Young, pra 3, 3, olha aqui a parede, protegeu, bora, Drummond, e essa dupla do garrafão, tá boa, hein, Julius Randle, e a gente, eu tô gostando bastante, ó, chegou ali, e o aro, rebote, Ross, Angelo Russell, partiu pra dentro, Russell, carou a marcação do Angel Wiggins, muito bom, Angelo Russell, olha o Kevin Martin, e o aro, rebote, o Old PC aí, tendo a oportunidade, Low Williams, olha a Eurostep, Eurostep com Low Williams, o Old PC também, tá tendo a oportunidade dele, de jogar, hein, Eurostep com Low Williams, levar o Kobe, 6 pontinhos apenas, o Kobe na partida, faz picada do Drummond dentro do garrafão, pra cima do Kyle Anthony Towns, olha o Drummond, fake, esperou, subiu no tempo certo, tempo certo, Russell, Russell, vou fechar uma parede do Drummond, Russell já tá com 15 pontos, olha o Russell, boa, Angelo Russell, Kobe, abriu nele, passa no Drummond dentro do garrafão, agora contra o Garnet, agora contra o Garnet, fake, N1, 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 aí pros mais chegados, Drummond já tá com 16 pontos já, 17 agora, muito bom, marca só, ai, pulei errado, boa, deu o aro, Handle, Russell, olha o Russell, calma, calma, vamos acalmar então, calma, passino, no, que, passe do DeAngelo Russo pro Július Randle, aí, o time vai perdendo pro Move, ó, Július Randle, de novo, abriram o tapete, ele botou a bandeja, marcação, 116 a 105, não dá mais, né, boa, boa, ataque, tá uma bola de 3, né, mas tem que ser o jeito, bora Ross, vai 3, 116 a 108, o time conseguiu chegar no placar no último quarto, até viramos, mas, ai, ai, cara, perdendo aqui pro Minnesota Timberwolves na estreia da NBA, felizmente, é isso aí, então vai terminar o jogo, bola ali, ó, ó, ai, deu a água, fim de papo, 125, a 118, eu consegui ainda, galera, ficar fazendo falta, e acertar as bolas de 3 ainda no finalzinho, só que, não deu em nada, 125 a 118, cara, eu tô muito desacostumado a jogar com o time completo, galera, a galera sabe, é muito diferente do que jogar o Mike Carrier, muito diferente, não dá nem pra comparar, cara, mas eu espero que eu volte ao normal logo com o time, né, uma olhada na box de cola, então, Daniel Russo terminou com 22 pontos, 7 rebotes e 8 assistências, terminou muito bem aí o menino de ouro dos Lakers, né, terminou com 10 de 22, Low Inners aí que veio do banco, terminou com 19 pontos, a média dele, André Dumont com um double-double, 17 pontos e 10 rebotes, Július Randall, 17 pontos e 7 rebotes, Lia Sova aí, olha os estreantes, hein, jogando muito bem, Tracy Ross também, Nick Young, galera, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação, deixe nos comentários, deixe o seu like também, apoie o canal, vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo de mais GM, fui!